A Cariúcha decidiu se pronunciar sobre a expulsão da Raquel Shirazade e ela bancou a debochada. Vamos ver o que ela fala. Gente, como assim a Raquel foi expulsa? Gente, eu tô sem acreditar. Como assim a Raquel foi expulsa? Ela agrediu a Jenny. Ela... Gente, eu tô chocada. Foi pra agressão. Jesus. Gente, que absurdo. Houve agressão. Não, aí isso não pode. Você brigar, gritar, tudo bem. Agora, agredir uma pessoa, não pode. Gente, eu tô chocada que houve agressão. Botou a mão na boca dela, deu um tapa, né? Que tão falando aqui. Eu tô chocada que houve agressão. Mas teve uma mãe de santo que falou que ia haver agressão e expulsão. Eu tô chocada que houve agressão. Pô, pessoal. E aí, depois, a Cariúcha, ela decidiu responder a Sônia Abrão. Porque a Sônia disse que, na verdade, a Cariúcha deveria ter sido expulsa. Porque, obviamente, lá dentro do react, a Cariúcha foi muito agressiva. Então, a Sônia analisou ali, vendo a expulsão da Raquel, que a Cariúcha também deveria ter ido embora. E não pela eliminação, e sim pela expulsão. Aí, a Cariúcha decidiu responder a Sônia Abrão. E ela foi extremamente agressiva na resposta. Vamos ver aí. Nossa, gente, eu tô vendo agora aqui a Sônia Abrão. Nossa, Sônia Abrão, te admirava tanto como jornalista. Tá falando o meu nome aí. Nem no reality eu tô hoje. Falando que eu deveria ser expulsa. Sônia Abrão, você agora falando mal de mim. Ô, Sônia Abrão, eu só grito. Eu nunca agredi ninguém. Nunca bati em ninguém. Eu nunca fui pra... Nunca toquei em ninguém. Por isso que eu não fui expulsa. Agora, lave a sua boca, Sônia Abrão, pra falar o meu nome. Bom, pessoal, vou me dizendo o que vocês acharam dessa fala aí da Cariúcha. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Até uma próxima, meus amigos. E tchau. Só que você viu que eu falei, era dentro do jogo. Era dentro do jogo. Pra acabar com tudo, hein? Pegou mais perto do que o Felipe. E olha que o Felipe quer o Carrasco.